Sidney era um jovem como qualquer outro de sua idade. A pornografia, a mentira e outros pecados faziam parte do seu dia a dia e eram como a roupa que ele vestia. Aliás, o espelho, assim como a vaidade, eram seus melhores amigos, até que um dia... O espelho do seu dia O espelho do seu dia Sidney, vejo que você está confuso e a vida que hoje você tem não vai te levar a lugar algum. Mas agora vou te apresentar uma segunda opção. Venha e me acompanhe. A história começa assim. No princípio, Deus criou o homem para a mal. Mas teve um problema nisso muito. O pecado me separou de Deus. E mesmo assim, o amor de Deus é persistente. Deus não desiste nunca. Ele veio ao mundo, em forma de Jesus, para nos unir. Por isso, Jesus precisou morrer na cruz, para pagar o pecado de Jesus. Mas no terceiro dia, Jesus ressuscitou dentre os mortos, para nos salvar. E você, Senhor, entendeu o plano de Deus para a sua vida? Eu entendi. Eu compreendi que essa minha vida de pecado não vai levar a lugar nenhum. Eu aceito, Jesus. Então, a partir de agora, viva uma nova vida. Sim, quebrantado do seu amor. Quando eu nasci, como cheguei aqui, para onde vou, as respostas, encontrei o Salvador. Como eu nasci, como cheguei aqui, para onde vou, as respostas, encontrei o Salvador. Não posso pagar, não posso pagar. O que eu faço é tão pouco diante do preço que foi dado para me salvar. Não posso pagar, não posso pagar. O que eu faço é tão pouco diante do preço que foi dado para me salvar. Jesus se entregou. Por mim se humilhou. Pagou a minha dívida na cruzada e me curou e me salvou. Jesus se entregou. Por mim se humilhou. Pagou a minha dívida na cruzada e me salvou. Não posso pagar, não posso pagar. O que eu faço é tão pouco diante do preço que foi dado para me salvar. Pagou a minha dívida na cruzada e me salvou. Hoje eu sei porque nasci, a razão do meu desistir. É maior do que eu mesmo. É divino, não tem fim. Fui comprado pelo preço. Mais caro deste mundo. A cada dia estou mais peço. A liberdade que hoje eu tenho. O que eu faço é tão pouco diante do preço que foi dado para me salvar. Não posso pagar, não posso pagar. O que eu faço é tão pouco diante do preço que foi dado para me salvar. Segue embora! A CIDADE NO BRASIL Som, som, é isso aí, hoje Deus quer falar com certeza ao seu coração, hoje nós vamos dar 5 dicas maravilhosas de como vencer o mau hábito, você tem algum mau hábito? Sim ou não? Você é fofoqueiro? Acabou? É o cara que pode encontrar vantagem? Rói muito sua unha? Sempre deixa tudo pra cima da hora? Sim ou não? A gente ficou com a mensagem, não é verdade? Mas não vai ser o que eu vou falar, vou pregar essa mensagem, nós temos 5 amigos nossos aqui que estão treinando pra ser pastores, que vão trazer essa mensagem ao seu coração. Júnior, será que essa mensagem vai mudar minha vida? Vai depender da sensibilidade do seu coração. Quando Deus quis falar com a palavra, produzou o que? O que? Uma mula. Imagine o que Deus não pode fazer consigo. Pastores maravilhosos. Então, vencendo os maus hábitos. 5 dicas. Você sabe que o seu mau hábito é adquirido por comportamentos repetitivos. Comportamentos repetitivos lhe levarão a ter um hábito. E o seu hábito vai determinar o seu caráter. Você é um bom? Você tem um bom caráter e um mau caráter? Nós vamos aprender aqui com 5 amigos nossos. Estão treinando pra ser pastores aí. Se inspiraram aí no Josh Martial. E vão trazer essa mensagem ao seu coração. E eu queria chamar o primeiro pastor dessa noite, meu amigo Daniel. Obrigado, Júnior. Obrigado pelo elogio. A gente é mula, viu, gente? Bem, essa noite a gente sabe que os hábitos, eles são o que? Eles são as suas ações repetidas. Bem, Amazon Jóvis, todos nós temos maus hábitos. E essa noite nós vamos aprender como livrar deles. E a primeira dica da noite é, pare de dar desculpas. Bem, eu acho que todo mundo aqui já foi pequeno, não é verdade? Olha, quando a gente é pequeno e a gente vai tomar banho, o que é que acontece? Você vai lá, tá debaixo do chuveiro, abre a água, não toma banho. Aí a sua mãe pergunta. Meu filho, tá tomando banho? E você é esperto? Não, mãe. Acabou a água. Ou então você fala assim, mãe, acabou o sabonete. Mas hoje eu tenho certeza que esse mau hábito a gente não tem mais. Bem, eu espero, né? Olha aí desquistadamente aí, pescoço do seu amigo aí do lado. Vê se tá cheirando mal. Tá beleza, né? Gente, a nossa vida com Deus também é assim. A nossa vida com Deus também é assim. Nós temos a mania de dar desculpa pra tudo. Alguns jovens dessa igreja está com a síndrome de Moisés. Moisés? Lembra lá no começo? Moisés diz, fala, ah Senhor, eu não consigo. Ah, o faraó, eu sou o faraó, eu não sei nem falar. Senhor, eu não quero. Mas Deus mostra que aquilo era desculpa. Não foi verdade? Vou dar um exemplo aqui pra vocês. O jovem vem, todo animado que isso é o ministério dia de sábado. Tem que tá aqui a que horas? Três horas da tarde, não é verdade? Quando ele chega aqui às quinze horas. Ele não chega às quinze horas, ele chega atrasado. Ele chega pro líder e fala, Pô, cara, você não sabe o tamanho. Eu cheguei atrasado porque eu peguei o ônibus atrasado, cara. Aí o líder fala, o quê? Primeiro dia, né? Não, bacana, beleza. Ele não sabe o que acontece. O mesmo jovem. Pô, cara. Eu peguei o ônibus atrasado de novo. Jovem, presta atenção. Tu mora num distrito. Tem que tá aqui às quinze horas. Pega o ônibus às duas e cinquenta. E quer tá aqui no horário? Para de dar desculpa. Sai mais cedo de tarde. O que que a gente pode falar pra esse jovem? Fale comigo. Pare de dar desculpas. Ou melhor, chega aqui no sábado. Aí tá lá o grupo de amizade. Aí o líder pergunta, né? E aí, medidor? Qual é a resposta? Não. Mas não é o não. É o não acompanhado por alguma desculpa. Não. Eu não meditei. Porque eu tive prova. Porque eu tava doente. Porque eu assisti a palestra hoje, né? É muitas desculpas aí. Sabe qual é o problema? Porque nós não organizamos um horário pra meditar. Temos horário pra comer. Horário pra amizade. Temos horário pra vir à igreja. A gente não tem horário pra meditar na palavra de Deus. Temos que tirar esse mal o hábito. Então, o que que eu vou falar pra essa pessoa? Fale comigo de novo. Parabéns de Deus. Mas não me dá desculpa, meu amigo. Ah, é? E aquela? A última aí. A fofoca santa. Vou contar pra vocês. É assim que começa. Vou contar pra vocês. É uma fofoca santa. Não fala fofoca, né? Fala assim. Amigo ou amigo, me ajude a orar por essa pessoa. Tá espiritual. Tem que orar pelo problema do outro. Sabe o que é? Pulando que avisar o ciclano. Ih, é, é. Ah, pulando tá vindo, mas não na igreja não. Não sou ministério. Preste atenção, jovens. Se você não tem autoridade da pessoa pra falar o seu problema, não conte na fofoca. Você não vai poder ajudar espalhando o problema dela pra igreja. Ele confiou o problema em você. Você tá quebrando a confiança dele. Isso não deve ser feito. O que é que nós vamos falar pra essa pessoa a partir de agora? Para, hein? Te dá. Desculpa. Agora, essa aí, até me pega. É o seguinte. Tem pessoas aqui que quando falam e tá no meio da conversa, ela é meio assim rude, né? Vou dar um exemplo aqui. O cara chega hoje, hoje. Aí chega no meio da conversa e fala assim. Ih, hoje é sábado? O que é que tu fala? Gente, a pessoa fica sem graça. No meio dela tem umas 30 pessoas. Com isso, jovens, vocês estão aprendendo quando lá na frente casarem, você dá a resposta na sua esposa. Ou na sua esposa. E amor? Tem jovem? Tem não. Dá até volta pra trás. E amor? Por quê? Tá suja? Quer dizer, esses sábados, a gente adquiriu hoje. Então, quem que eu ia falar pra essa pessoa? Pare de dar desculpas. Bem, eu queria que vocês aí pensassem individual, você em Deus. Um é o hábito que você tem. Se eu citer alguns, você pode ter outros. Qual o mal hábito que você tem? O hábito que você tem é você em Deus. Eu quero contar uma coisa pra vocês. A Bíblia nos fala o seguinte. Que a sua conversa esteja sempre agradável e de bom gosto. Que vocês saibam como responder. As pessoas. Está lá em Colossenses 4 e 6. Sabe o que a Bíblia nos fala? O Espírito Santo nos move. Ele fala, quer se volte para a direita, quer se volte para a esquerda, uma voz atrás de vocês e tirada. Este é o caminho. Siga. Gente, essa voz é o Espírito Santo. É Deus que está falando. Quem fala com a gente é Deus. Deus não nos mostra como nós vivemos em discurso. Presta atenção. Antes de eu conhecer Jesus, eu tinha um péssimo hábito, um mau hábito de falar palavrante. Cara, eu pensava o seguinte. O cara, para ser homem, tem que ser grosseiro. E eu era amigo. Eu tirava nota 10. Eu era tão bom nisso que eu falava em 10 idiomas e tudo quanto é palavrão. Eu aprendi. Só para você ter ideia. Olha, se a pessoa chegasse de manhã e me desse um bom dia, o simples fato de um bom dia, eu falava ali em números de palavrões. Era normal para mim isso. Só que eu aceitei Jesus Cristo. É, você aceita Jesus Cristo muito. O que acontece? Ele, eu fiz um propósito com Deus. Senhor, toda vez que eu falar uma palavrão, toda vez que eu falar uma palavra dessa, eu vou te pedir perdão na frente de todo mundo em voz alta. Meu amigo, peça atenção que ela pensou comigo. Imagina aí. Bom dia, velhado. Aí eu voltava. Perdão, Senhor, perdão, Senhor, perdão. O cara que estava comendo se afastava. Esse cara está ficando louco. No primeiro dia, 650 perdões e médio. No segundo dia, um pouco menos. Ao longo dos dias, 300. E hoje, para a honra e glória de Jesus, eu não falo palavrão. Mas já pensou, se eu chegasse e falasse assim, não, eu vou dar desculpa para esse problema meu? Não. Eu não vou dar desculpa. Eu, 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 eu vi que eu estava errado, admiti o meu erro, e eu parei de dar desculpa para esse meu, para esse meu mau hábito. e hoje eu venci. Foi fácil, mas eu venci. Bem, sabe aquele problema que você pensou? Olha para o lado da pessoa e fala assim, ninguém fala igual ao problema não, tá gente? Vai do mau hábito. Amigo, pare de dar desculpas. Bem, gente, essa foi a primeira dica da noite. Nós temos mais. E com vocês agora, eu quero chamar um grande amigo, é o pastor Antônio. É isso aí, muito obrigado. E a segunda coisa para você vencer o seu mau hábito é, use uma estratégia. Todo guerreiro que vai para uma batalha precisa ter tática de guerra. Amazon Jovem, estamos numa guerra e precisamos saber guerrear. Tudo o que fizermos em nossa vida tem que ser feito de forma sábia e organizada. E de acordo com o dicionário, estratégia é a combinação engenhosa para você conseguir um fim. É a elaboração de um plano ou método para você conquistar um objetivo. Não existe vitória sem estratégia. Vejamos o exemplo de Davi. Davi, quando foi lutar contra agoniza, ele não foi para a frente de batalha de qualquer jeito. Davi verificou qual era a melhor forma de desafiar o gigante. Saúl até tentou dar a espada, a armadura. Mas Davi viu que aquela não era a melhor forma de lutar contra agoniza. O que Davi fez? Pegou cinco pedras e uma funda e foi desafiar o gigante. Na mesma coisa você, Jovem. Aprenda usar uma estratégia para vencer os seus maus hábitos. Mas antes de elaborar uma estratégia, verifique em vocês quais são os maus hábitos que você precisa tirar da sua vida. Quais são aquelas atitudes negativas que estão lhe atrapalhando de se parecer com Cristo, de ser uma pessoa mais fluente para o reino de Deus na sua casa, na sua escola, no seu trabalho, na sua faculdade. Acredite, não existe batalha se você não sabe quem é o seu adversário. Então eu quero que vocês façam o seguinte, todo mundo pega o dedo indicador, todo mundo com o dedo indicador, agora você vai apontar para você, vai cutucar até doer e pergunta para você, qual o mal hábito que eu preciso tirar da minha vida? Qual o mal hábito que eu preciso tirar da minha vida? Identificando os jovens maus hábitos, o que é que você vai fazer? O mundo é uma estratégia. Comece a elaborar uma lista das coisas que você precisa mudar. Por exemplo, se você é uma pessoa gabola, se fala mal das pessoas, ou se você tem um péssimo hábito de cortar as conversas dos outros. Gente, isso é uma coisa que eu tenho reparado aqui na nossa igreja, mas eu já vi que tem sido frequente. Eu até que peguei fazendo isso algumas vezes, mas eu já me policiei e cortei. Está dois amigos seus conversando ali, e você chega lá. E aí, porra, beleza? Você atrapalha toda a conversa. Às vezes o irmão está ali conversando o seu pecado, dizendo como foi a semana, e você vai lá e corta a conversa. Gente, além disso ser feio, é falta de educação. Então, use uma estratégia para ver se esse mal hábito. Se você quer falar com a pessoa, use para domingo. Ih! Ou então você pode usar o teatro, vocês aprendem, chegam lá, pedem licença, com licença, pulando. Posso falar contigo depois? Ah, beleza. Desculpa aí. Põe embora. Use uma estratégia. Ou, por exemplo, se você fala mais do que ouve. Você é aquela pessoa que na conversa é um monólogo. Você fala, 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 fala. Aí o outro, não, aí tu continua falando, falando. Você não dá nem tempo para a pessoa falar. Eu não sei se isso é o problema dos homens, mas dá nem tempo. Mas, enfim, galera, se você olha, lembre-se que as pessoas são livros a serem lindas. Imagina quantas coisas legais vocês poderiam aprender só pelo fato de você aprender a arte de saber ouvir. Então, use uma estratégia para vencer o falar demais. Aprenda a ouvir. Outro exemplo que eu vou dar para vocês, comer além do necessário. gente, eu confesso que isso foi um problema para mim depois de casado. Hoje eu entendo por que os casados são gordinhos. Cara, quando eu cheguei no grupo de oração pela primeira vez, eu vi aquele banquete. Era gravatinho, era salgadinho, era bola de chocolate, sanduíche de presunto, pusse disso, pusse daquilo, e alegoram a Coca-Cola bem chamada. Gente, eu jurava para vocês, eu torcia para que acabasse aquele momento de falar os versículos e dizer como foi essa semana só para ter o prazer de me deliciar daquele banquete maravilhoso. Gente, às vezes eu estava nem comia comigo. Eu comia, 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 comia. É aquela expressão que a nossa mãe fala, comer o olho maior do que a barriga. E aquilo começou a ser um mau hábito na minha vida. Comecei a engordar, ficar barrigando. Gente, vocês podem achar que é exagero, mas quando eu abaixava para amarrar meu carnaço, a barriga não deixava. Corria até o ritmo de rasgar aqui atrás. Gente, vocês têm que ver. Quando eu ia para o futebol, eu já era rotulado como um gordinho. Olha, você vai chamar um gordinho. E aí, o tonto, vai jogar a bota ou vai ser a bota? Gente, eu não aguentava mais ouvir essas piadas. Tomei uma decisão. Cheguei em frente no espelho, me olhei, Antônio, você é um jovem de apenas 18 anos. Brincadeira. É um jovem de 25 anos. Você está gordo, cara. Eu comecei a verificar que aquilo estava prejudicando a minha qualidade de vida, a minha saúde. O que eu fiz? Identifiquei quais eram os alimentos que eu estava comendo em excesso. e usei uma estratégia. Qual a estratégia que eu usei? Cortei farinha, cortei pão, cortei salgado, cortei refrigerante. Estou há três meses e meio sem tomar refrigerante e não sinta falta. Não sinto nenhuma falta. E um mês e meio eu consegui perder seis quilos. Tá, não parece, né? Mas aos olhos dá pra falar, quem sabe? Mas é sério, gente. Eu não perdi seis quilos. e olha, se você não começar a cuidar da sua alimentação, lembre-se de uma coisa, em um corpo cansado não existe lugar para aprendizado e para produção de coisas, atividades. Então, use uma estratégia, vai cuidar do teu corpo. Você que come que nem um porco aí, tá gordo? vai fazer um exercício físico, vai correr, use uma estratégia. Então, outro exemplo que eu posso dar pra vocês, esquecer os seus compromissos. Um exemplo. Seu grupo de amizade conseguiu decorar o 60% quando a palavra fecha. Aí a sua líder fala, fulano, tu vai trazer arroz, você vai trazer macarrão, tu vai trazer a salada. Aí chega lá no domingo, festa da vitória. Sua líder toda feliz. Você olha pra ela, esqueci. Você esquece de dar uma honra hoje. Você acha que se você não for fiel ao seu grupo de amizade, que é uma hora e meia, durante uma vez por semana, tu vai ser fiel lá no teu trabalho? Vai não. Então, se tu tem problema de esquecer os teus compromissos, use uma estratégia e anote. Anote numa agenda, num espelho, coloque em frente no teu notebook, pros ganas de playstation 3, coloca no seu computador, em pista. E não esqueça, Amazon Jogos, guerreiros sem estratégia de combate é guerreiro público. Se você está disposto a vencer os seus maus-atos, você tem que estar disposto a pagar o preço. E lembre-se de uma coisa, a estratégia que você usa e o quanto você luta para vencer os seus maus-atos, vai mostrar o quanto apaixonado por Jesus você é. Então, a segunda coisa, eu quero que vocês falem bem alto para as pessoas que estão lá, do quarto, tapajós e ouvir. Qual é o segundo ponto? O segundo ponto. É isso aí, galera. Louvado seja Deus, Deus abençoe vocês e agora, o meu amigo o Cauê vai trazer o terceiro ponto. Então, pessoal, a nossa terceira dica é uma dica bem simples para você mudar o seu mau hábito. A dica é troque o mau hábito por um bom hábito. Mas para que você possa fazer essa troca, você precisa entender algumas coisas. Não vai ser fácil. Quem aqui sabe fazer miojo? Rapaz, assim que eu posso comer na casa de todo mundo aqui, né? Então, já que vocês sabem fazer miojo, me digam aí quanto tempo demora para o miojo ficar pronto? Três minutos, né? Então, na nossa vida, para a gente mudar o nosso mau hábito, não é como fazer o miojo. As coisas não acontecerão tão rápido. Aqui está aparecendo o miojo aí. Está aparecendo, né? Então, na vida não é como o miojo. As coisas não vão acontecer tão rápido. Não pense que decidindo hoje, aquele seu problema lá que o Daniel falou, que o Antônio falou, não pense que decidindo mudar esse problema hoje, amanhã você já vai acordar com um mau hábito por fim, né? Acabado. É como minha mãe falava quando eu era criança, é o famoso dorme sujo e acorda limpo. Mas não vai ser assim. Você não vai ser o dorme sujo e acorda limpo. Diversos psicólogos falam que para que aconteça uma mudança de hábito, você precisa de um período de tempo. E esse período normalmente é 40 dias. E o próprio Rick Warren, né, para quem está fazendo aqui a matéria, a matéria, qual é a matéria? A vida com propósito. Para quem está fazendo uma vida com propósito, sabe que 40 dias é o período que, que é o período bíblico para que muitas mudanças aconteçam na nossa vida. Eu tenho alguns exemplos aqui. A vida de Noé foi transformada em 40 dias na chuva. A vida de Moisés foi transformada em 40 dias no monstro Sinai. Os espias foram transformados após 40 dias lá na terra prometida. E Elias, dentre outras pessoas. Jovem, você precisa trabalhar esse seu, trabalhar contra esse seu mau hábito e substituí-lo por uma boa atitude. Aí tem um versículo para vocês, Efésios 4, 28. O que furtava não curte mais. Antes trabalhe fazendo algo útil com as mãos. Então aqui a gente vê que o apóstolo Paulo ele diz para você parar e ele dá a sugestão para você substituir esse mau hábito. Então essa é a nossa terceira dica. Qual é a terceira dica? Troque um mau hábito por um bom hábito. E para que você faça isso você tem que estar disposto a sofrer para conseguir vencer o mau hábito. O Antônio, ele falou lá que ele era meio gordinho e tal, mas eu tenho certeza que para ele ficar nesse corpo atlético dele agora, ele teve que sofrer um pouco. E na vida, para que os grandes homens da Bíblia fossem usados, houve um período de sofrimento. E na carta na carta aos coríntios, Paulo fala a seguinte frase, 1 Coríntios 9,27 Eu castigo meu corpo como um atleta faz tratando com dureza, treinando para fazer o que se deve e não aquilo que deseja. Se você é sedentário e correr hoje por 30 minutos, tenho certeza que amanhã você vai acordar toda dolorida. Mas se você fizer isso por 40 dias, você vai ser um atleta já vai poder fazer uma mini maratona, meia maratona, participar do Pedala Manaus, sei lá. Entenda, jovem, que não será fácil você fazer isso. Mas sabe o que eu estou falando para vocês? Entendam isso. O que eu estou falando não é para desanimar vocês. Eu só vim aqui dizer que não vai ser fácil, que não vai ser rápido. Parece até que eu estou dizendo assim, continuei desse jeito. Mas não é. O que eu estou falando é para vocês ficarem preparados para quando a tentação vier, para quando o desânimo vier, vocês já estejam armados para lutar contra isso. E quando vocês estiverem lutando contra aquele mau hábito que pode se tornar um pecado, lembre-se de Jesus. Hebreus 12,4 fala na luta contra o pecado vocês ainda não resistiram até o ponto de derramarem o próprio sangue. Então, toda vez que vocês estiverem pensando que aquele mau hábito está poxa, eu não consigo parar de roer a unha, eu tenho esse problema. Eu não consigo parar de roer a unha, mas lembre-se que na luta contra o pecado e contra o mau hábito vocês ainda não derramaram o próprio sangue ainda. Jesus fez isso. E você também deve e uma dica também é em Hebreus 12, de 1 a 2. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. se você tem problema com fofoca, o modo de você substituir isso é parar com as muitas palavras, é você deixar de falar muito, é você desligar os seus ouvidos para as conversas que não lhe pertencem, conversas sem razão e sem permissão. Então, já é um simples exercício, desligue os seus ouvidos para aqueles cochichos que você ouve lá no seu trabalho, faça o seu trabalho. Se o seu problema é mentira, evite as muitas palavras, né? Entre o quê? Evite as muitas palavras. Se o seu problema é mentira. Se naquela roda de amigos lá que o Antônio falou, o cara está lá só falando, está falando os causos da vida dele, não, porque eu tenho tal coisa, eu fiz uma viagem e tal, isso aqui, aí você, para não ficar por fora, para não ficar pelo mínimo, assim, aí você fala, não, porque quando eu fui em Miami, Miami, Capuru, né? Quando eu fui em Miami, Capuru, foi muito legal e tal, não, se você não tem nada para falar, fique calado, só ouça. Provérbios 10, 19, fala, quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sem saco. Então, troque o seu mau hábito por um bom hábito. Troque o seu mau hábito por um bom hábito. Ah, tá, não sei que você estava dormindo. E lembre-se, pequenas vitórias são melhores do que a escravidão habitual. Se você não consegue vencer aquele mau hábito, assim, de uma hora para outra, mas lembre-se que é melhor você vencer as pequenas batalhas do que você ficar escravo para cima. O povo de Israel, a gente tem vários casos, né, de batalhas, deles lá, e nem todas venceram. Existem vários motivos para eles não terem vencido as batalhas, existem várias outras coisas, mas o principal ponto é que eles não estavam mais escravos dos egípcios. E eles tinham liberdade para se reerguer e ir lá e ir contra aqueles inimigos. E lembre-se que todas as vitórias foram por causa da palata, da presença de Deus. Então, sem Deus, você não vai conseguir trocar o seu mau hábito por um bom hábito. Então, jovem, pense nisso que eu falei e tenha uma estratégia e agora o Pastor Jair vai continuar dando as nossas dicas. Que legal, pessoal, estar aqui com vocês de novo. Comece hoje! É assim que você tem que fazer. Já aprendi bastante com o que o Cauê falou, com o que o Antônio falou, com o que o Daniel falou. E agora, você tem que começar hoje. Diga assim, para a pessoa do seu lado. Balança o ombro dela assim, diz assim, comece hoje! Comece, vamos fazer isso aqui. Muito bem. Tá bom, balanceou todo mundo. Lorena. Tá todo mundo balanceado aí, tá bom, já chega. Comece hoje. Aí você diz assim, ah não, ah não, só amanhã, vou fazer isso só amanhã. Quando você diz isso, você tem que mudar esse pensamento. esse pensamento, ele já é um mau hábito. Você deve dizer assim, eu vou começar imediatamente. Tem gente que diz assim, ah, amanhã eu venho a ser supecado aqui, amanhã eu deixo esse mau costume, amanhã eu emagreço, mas amanhã nunca chega. Se realmente você quer deixar o seu mau hábito, você deve começar hoje. Não conte com o dia de amanhã. A Bíblia diz assim, Tiago 4,14, vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. essa é a tradução da linguagem de hoje. A gente não pode contar com o dia de amanhã, pessoal. Esse amanhã talvez nunca vai chegar. Eu aprendi isso de uma forma bem inusitada. Eu vou contar duas histórias de consequências aqui. Uma bíblica e uma minha. Eu espero que as duas ajudem você a mudar também alguma coisa na sua vida. Estava eu no acampamento das oficinas ajudando o pessoal e nós naquele horário de três horas da tarde não dá aquela fominha básica não sei não dá umas três horas da tarde assim não dá aquela fominha não dá aí eu pensei como o pessoal está ali eu vou comprar três Coca-Cola duas para eles e uma eu vou tomar lotinha eu vou sentar não é dia 2 litros aí eu comprei peguei o biscoitinho fiquei sentado ali tomando a Coca-Cola e o biscoitinho e o pessoal lá e eu estou tomando o biscoitinho comendo o biscoitinho e tomando a Coca-Cola e aí olha só realiza assim eu estou aqui sentado o pastor Leandro passa assim aí ele vai passando vai dando uma olhada e continua aí ele para ele faz assim me olha aí ele volta quando ele vem voltando eu vou pensando assim inocentemente eu vou pensando assim de forma eu acho que o pastor Leandro vai perguntar de alguma programação vai perguntar o que o pessoal está fazendo aí ele olha para mim ele faz aquela cérebro pegadinha aqui e diz assim o que é esse joelho aí eu olhei para ele naquela hora toda a minha vida passou pela minha frente eu me lembrei de todas aquelas segunda-feiras em que eu havia decidido no domingo a fazer uma dieta a segunda eu começo uma dieta e eu também me lembrei da Maria eles falaram para mim amor quando é que vai diminuir esse bucho o pessoal que estava ao redor de mim foram ficando de longe foram saindo de perto para o sangue da lapada não pegar perto e aí meu irmão ele começou ele disse três frases que eu guardei queridos é isso que eu quero falar para você ele disse assim olha sua esposa bonita aí tipo assim se tu morre mano ela fica a segunda frase meu irmão você não precisa disso e a terceira frase que foi que marcou a parada é assim tu já te olhou no espelho joelho e a história foi a seguinte naquela época eu estava pesando 135 quilos quase 136 naquele instante que o pastor falou aquilo para mim muito obrigado meu pastor que soube muito obrigado que soube naquele instante eu tomei uma decisão quando eu saí do acampamento eu vou dar um jeito nesse negócio e quando nós voltamos ao acampamento eu fui eu procurei um irmão o Dijel o Dijel e ele disse eu sei de uma nutricionista e eu fui na nutricionista aproveitei para ir no cardiologista e ir no ortopedista também tudo 0,800 viu gente se você está com esse problema 0,800 o Dijel eu não sei eu fiz a propaganda e aí eu decidi gente mudar aquilo hoje eu estou com 120 quilos eu perdi 15 era para rir era uma piada muito bem mas eu agi no problema você já imaginou se eu não tivesse parado de comer excessivamente hipertensão e tem uma outra doença que é essa doença que eu digo que ela é a mulher do diabo é a diabetes entendeu? diabetes é a mulher do diabo ela provavelmente estava me esperando também eu só tenho uma mulher ela é bonitona e ela está aí eu quero ficar com ela muito bem talvez eu nem pudesse estar aqui com vocês pessoal agora nesse público pois é mas será que a sua história tem uma continuidade boa assim que nem a minha também? isso depende de você das ações que você vai tomar qual é o maior hábito que Deus quer que você deixe hoje? mas você tem deixado só para depois olha a história a segunda história que eu quero contar para você mas é mais rápida que a minha Davi tinha adulterado com Betsego ele mandou matar o Rias e escondeu o pecado ele deixou acumular o pecado lembra que eu deixei acumular também? ele também deixou acumular só que assim como o pastor Leandro me amou ele teve um profeta também que o amou Natan Natan olhou para ele e disse olha tinha uma ovelhinha que o homem tinha um homem que tinha uma ovelhinha e o outro homem foi matou e levou o ovelhinha desse homem o que deve acontecer com esse homem? ele deve ele deve ser morto e Natan falou para ele esse homem é estudo aquele pecadinho que você diz esse aqui eu consigo controlar eu vou deixar para confessar e mudar depois esconde não começa a mudar hoje uma olhadinha na pornografia aqui uma tragadinha no tarugo de maconha ali o diabo vai abrindo o brecha da sua vida ou ainda uma pegadinha no seio da sua namorada eu vou dizer para você pare comece hoje a confessar o pecado para Deus alguém de confiança e não esqueça aquela pequena cena na TV pode destruir futuramente a sua vida não deixe para depois comece hoje Deus nem sua liderança querem que você passe por problemas para fugir da pornografia se você quiser ser radical jogue fora a sua televisão para fugir da maconha não ande com mais companhias se você ainda não sabe quanto é lá não bobo então nem namore nós amamos você queremos o melhor para você Deus que a vontade dele é o melhor para você que está lá em Romanos 12 1 e 2 leia lá a questão é diga de novo para o pessoal do seu lado comece hoje e agora eu quero chamar o nosso Pastor Ismaelso bem gente nós vimos aqui já 4 pontos 4 dicas e eu quero nós vamos lembrar agora qual é a número 1 a palavra de paz desculpa número 2 a terceira e a quarta bem já que você tomou essa decisão de começar hoje então agora nós vamos para a nossa quinta dica que é pense na recompensa você já parou para pensar o que Deus tem de recompensa para os seus filhos já fez essa reflexão então refletem nesse versículo que diz lá em Hebreus 10 e 16 que diz assim é um versículo muito chato para este livro vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus recebam o que ele prometeu pense então pense como Deus irá te recompensar quando você tomar essas decisões na sua vida decisão no seu namoro na sua meditação no seu tempo de qualidade com a palavra de Deus então você já pensou nas recompensas espirituais para a sua vida e que elas vão fazer com que sejam bem materiais eu vou citar alguns exemplos aqui e nós vamos focar a recompensa então o primeiro exemplo é o mau hábito de jogar muito videogame rapaz tem muito tem muito homem aqui que gosta de jogar videogame rapaz não fala comigo não que eu não tenho nunca joguei videogame mas eu vou contar uma pequena história um pouco modificada que é essa um pai levou um jovem que ele era viciado em jogar videogame levou um jovem ele ainda é meio nerd Deus que são veio só querem ficar jogando videogame e ele levou esse jovem para jogar futebol rapaz jogava no futebol ele era tão viciado que quando ele pedia para cabecear toca no X no X incrível ele tinha que pedir a bola passa a bola triângulo triângulo incrível daí para cabecear é sim toca na bola na bola na bola o pai ficou horrorizado morrendo de vergonha isso foi uma decepção você não quer ser assim né então pense na recompensa se você deixar de brincar muito jogar muito videogame qual será a recompensa que você terá na sua vida tem jovem que joga tanto videogame que quando vai bater um papo conversar só conversa cobrinha porque você não não conversa com ninguém não lê um livro então se você deixar de ler de jogar muito videogame você terá uma vida mais social quem sabe não dá até para amizar conseguir uma namorada tem homem que não consegue porque ele é tão nerd eu gosto tanto de videogame então pense nessa recompensa que você terá um tempo melhor para aprender a palavra de Deus tá certo então você tem que pensar nessas recompensas que você terá amizades também você ganhará amigos vou dar um outro exemplo aqui muitos jovens aqui tem uma óbito de falar um pouquinho alto com os pais lidar com os pais tá tocando né isso aí é um óbito muito feio muito feio mesmo o que vocês sabem dizer o que está aí Efésios 2 capítulo 6 2 e 3 é bem claro a Bíblia que diz quando se você honra seu pai e sua mãe você terá a sua vida será longa na terra então olha a recompensa aí você deve respeitar os seus pais a sua mãe que você terá essa recompensa aí e é uma recompensa eterna também outro exemplo que eu posso dizer é o maior lábito de contar mentiras rapaz tem gente que já nem nem consegue mais ter uma relação com um amigo por causa da mentira a mentira ela deixa você descreditado ninguém mais confia em você você perde confiança então se você deixar de contar mentiras você terá confiança de seus amigos e olha pode até salvar vidas porque quando você fala a verdade e tem que socorrer mesmo você consegue salvar uma vida agora um outro exemplo o excesso de refeições desnecessárias esse aí está tocando também e não saudáveis você tem que ter uma estratégia de falar para poder o seu cérebro ele jogar isso para fora e você conseguir vencer esses maus hábitos e nós temos algumas recompensas para isso o Joelho já contou aqui não é mesmo Joelho? você tem uma roupa mais folgada você consegue diminuir a sua dimensão da sua roupa você terá uma vida mais ativa fisicamente você vai conseguir fazer o exercício sem cansar muito então você tem que pensar nessas recompensas eu tenho um breve um breve exemplo da minha vida que eu tinha um mau hábito muito grande na minha vida esse mau hábito era de assistir muita televisão eu só não era mais viciado de televisão porque eu tinha um compromisso com o meu trabalho com o meu estudo mas mesmo assim quando eu estava na faculdade eu chegava na faculdade e eu queria tomar o banho e ir para a televisão que para mim era o momento de descansar e eu ligava a televisão às horas da noite e assistia até filmes que continuam sendo apropriadas continuam palavrões isso para mim chegou ao ponto de ser tão normal que eu dizia não é eles lá e eu aqui mas só que chegou um tempo que eu tomei a decisão na minha vida e eu disse eu não quero mais não quero mais isso meditação rapaz eu não fazia meditação só quando meu líder me cobrava eu disse não, não vou fazer amanhã vou fazer amanhã e deparar versículos é ruim é parede como diz o Raífe rapaz não conseguia deparar um versículo não tinha muita dificuldade mas quando eu tomei essa decisão de mudar esse mau hábito hoje eu tenho tempo quando eu chego em casa eu tenho tempo de tomar um banho fazer minha boa meditação minha leitura do Bíblia 1 e eu fico até altas horas da noite mas é as minhas altas horas é na palavra de Deus e isso eu ganhei uma recompensa muito grande porque quando você troca seu mau hábito por um bom hábito você começa a mudar o seu caráter e você começa a ter o caráter de Cristo na sua vida e isso leva a ter recompensas eternas tá certo então esses aí são os cinco pontos que nós vimos aqui cinco dicas para você mudar o mau hábito vamos fazer uma revisão quais são os cinco pontos pare de dar desculpas use uma estratégia troque o mau hábito por um hábito comece hoje e pense na recompensa muito obrigado pastor Leandro Obrigado.